Olá pessoal, tudo bem aí? Tudo bom! Vamos começar um treino super bom que nós preparamos para você. Para gasto calórico. Não é isso que você quer? O que eu preciso que você faça? Dê um joinha aqui nesse vídeo, aqui embaixo. E se inscreva no canal. Você não está aqui por um acaso. Você vai acabar se dando bem. Vem comigo! Alô, Gui! Virou o pé, subiu. Outro lado. Desceu. Vem até onde você conseguir. Isso! Vamos lá, gente! Aê, quatro abdômen! O outro lado. Aê! Outras, pés. Estende as pernas. Vals. Música Vamos, gente! Vai! Aí, Mônio, vai! Música Vambora! Música Opa, meu filho! Música 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 Sobe o joelho Música 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 Sobe o joelho Perfil Perfil Got the lights Mudou Dá uma baixadinha Mudou 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 No meio Perfil 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 Vai 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 O outro lado Já deu meu joinha? Não? Dá joinha aí Deu Deu Ficou? Flexiona um pouco o troco Deu O outro lado. 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 O outro. 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 Mudou A mão Deu Vai até onde você conseguir Mudou Aê, tão suave, né gente? Maravilha Não anda pra baixo Nem você Agora Agora Deu Outro Sumou Outro 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 Atenção Ficou Lá embaixo Fica aí Aguenta Respira Sessou Ficou Respira Ó o pé Prontinho 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 Ficou Fica Fica aí Contra Abdomen Não chupa o bumbu Tronco Reto Agora Agora Apai Apai Prancha Apai Prancha Apai Aê! Mais um pouco. Deu! Uh! Respire. Pega o seu colchão. A sua toalha, a sua almofada. E vem pra cá. Se bem, gente. Depois de 24 minutos de cardio, você está com o metabolismo acelerado. Já entrou no estado aeróbico. Isso! Você vai ficar queimando a caloria mais de 48 horas. Se é que você não parou. E agora nós vamos para os abdominais. Vamos lá? Vem comigo. Deitou de barriga pra cima. Isso! O que que vai ser? O que que você vai fazer? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Beleza? Vamos lá? Trinta segundos e troca de perna. Atenção. Começou. Um, dois, três, quatro. Aê! Tira o ombro do chão. Aê! Trocou de perna. Contraí bem o seu abdômen. Inspira pelo nariz, expira pela boca. Perna estendida, perna dobrada. Perna estendida, perna dobrada. Aê! Respira. Muito bem. Próximo. Você tá aqui, ó. Tá? Aqui. O que que vai ser, senhor? Você vai ficar com o braço aqui, vai subir, vai puxar um pouquinho e vai descer. Estender e flexionar. Vou repetir. Subiu, desceu. Distante, flexiona. Um minuto. Vamos lá, gente! Dá pra fazer? Maravilha! Pega colchonete, tapete, toalha, o que vocês quiserem. Atenção. Começou! Fazenda. Tobe rôpito. Dá pra fazer? Tá? Dá pra fazer? Dá pra fazer? ermas. E aí? E aí? Alle. E aí? E aí? Eu? Dei? E aí? E aí? Contrai o abdômen, respiração normal. Respira, uns 10 segundos mais ou menos, enquanto você respira, eu vou passar o próximo exercício, barriga para baixo, isso, o que que vai ser, sobe, coloca, sobe, coloca, vamos lá, um minuto para pensar, começou, isso, tira o braço estendido do chão. Não pare, continue, continue. Gente, já deu meu joinha, dá um joinha e compartilhe, respire e vira de barriga para cima, enquanto eu mostro o exercício, você descansa. É aconselhável você fazer o exercício um atrás do outro, não é perder gordura que tu quer, então não pare, não saia de onde você está para ir fazer alguma coisa, tá? Isso é importante. Vamos lá? Próximo, vocês conhecem, você vai cruzar as mãos e soltar a cabeça, vai subir, tirar o ombro do chão e vai fazer a bicicleta. Vamos lá? Um minuto? Atenção, começou. Seu abdômen vai ficar contraído, o seu ombro deve estar fora do chão. Capricha, gente. Vamos fazer o contrário? Ao contrário, para completar um minuto. Aí, pedala ao contrário. Tira o ombro do chão. Tira o ombro do chão. Tira o ombro do chão. Respira. Gente do céu, vocês vão continuar perdendo calorias no mínimo 48 horas. Dá mais. Dá umas 72 horas. Seu metabolismo não para, porque ele foi super acelerado. Sobe o quadril. Ficou. Tira o quadril do chão. Ficou. Contra o abdômen. Segura aí. Tô métrico. Aê! Se segura aí, que a gente tá se segurando aqui. Aê! Maravilha! Maravilha! Você fica com os braços aonde você achar melhor, tá? Pode descer. Isso. Agora, abre o joelho, ó. Deixa o joelho cair do lado. Assim, ó. Tá? Maravilha! Sobe o quadril. 5... Fica! Fica. Joelho aberto pra fora. Que nem sapinho. Segura aí. Isso. Fica aí. Deu. Respira. Virou de lado. Subiu. Isso. Segura bem as pernas. Isso. Deixa a coluna bem redonda. Isso. Pra aliviar mesmo a tensão. Aí, puxa tudo pra cá. Respira. O outro lado, puxa tudo pra lá. É importante terminar a aula. Todos os exercícios que eu coloquei aqui são importantes. A aula tem começo, meio e fim. Se você quiser beneficiar alguém que você gosta, é, surpreender, compartilhe com a pessoa esse aulão. Inspira. E depois você me conta o que deu. Se inscreva aqui. Aperta esse botão vermelho. E dá o joinha. Você vai ter benefícios. Com certeza. Seu estado físico e de saúde vai melhorar muito. Muito. Vem com a gente. Beijo grande. Até o próximo treino.